Olá amigos do Conquista e Resultados, e hoje eu vou trazer para vocês o teste comparativo entre o microfone de lapela audio-técnica ATR3350 e o microfone de lapela da Boia UBYM1. Segue a vinheta então! Muito bem, resolvi gravar esse comparativo porque esses microfones são muito procurados no mercado e praticamente eles são bem parecidos, porque possuem elementos muito semelhantes. Ambos são microfones de lapela, que possuem uma unidade de alimentação, e ambos são do tipo P2. E vem com esse calhamaço de fio aqui, que dá mais ou menos uns 6 metros para cada um, que você pode ver aí que são microfones para serem utilizados com câmeras digitais, ou DSLRs, ou outras câmeras que possuem entrada para microfone. Ambos os microfones, tanto o Boia quanto o ATR, são microfones de lapela omni-direcionais, no padrão condensador elétrico. Bom, como nós já vimos as semelhanças entre esses dois microfones, vamos ver então as principais diferenças, tá ok? E na sequência a gente vai fazer o teste de áudio de ambos. Bom, começando pela cápsula, dá para ver que a cápsula do Boia BYM1 é bem maior que a cápsula do ATR3350. Observando a conexão, nós vemos que os dois microfones possuem conexão P2, porém, o Boia BYM1 já está pronto para você utilizar no seu smartphone. Ele já tem um conector do tipo TRRS, enquanto que a Audio-Técnica 3350 é apenas um conector TRS. E qual a diferença? Aqui o Boia, enquanto possui três sessões, o Audio-Técnica 3350 é apenas duas sessões. Ou seja, o Boia BYM1 você pode ligar diretamente no seu smartphone, enquanto o ATR3350 vai depender de um adaptador. Essa diferença do plugue P2 dos dois microfones vai se refletir também aqui nas unidades de alimentação. Aqui no Boia BYM1, o padrão OFF já deixa o microfone ligado para o smartphone. E se você quiser utilizá-lo como uma câmera, você não vai precisar de adaptador. Simplesmente você vai virar a chave e vai colocar em câmera. Ou seja, vai sair aqui do vermelho para verde. E aí você pode ligar direto na sua câmera. Então, dispensa a necessidade de adaptador. E aqui no ATR3350, você tem a chave liga-desliga que vai alimentar ou não o microfone quando ele estiver ligado em uma câmera, ou no gravador digital, ou até no computador. Porém, não vai fazer diferença se está ligado em um smartphone. Para isso, você vai precisar de um adaptador como este aqui, que já vem junto com o ATR3350, que vai converter o plug P2 de TRS para TRRS. Ficando assim, então, compatível com o seu smartphone. Muito bem, chegou a hora, então, do nosso teste de áudio com os dois microfones de lapela, o Boia BYM1 e o ATR3350. E como é que nós vamos fazer esse teste inicialmente? Eu estou aqui com o gravador Zoom H1, que eu estou gravando agora no momento. E os microfones estão aqui, na minha lapela, praticamente, os dois lado a lado, na mesma posição. Numa primeira passada, eu vou ligá-los aqui no Zoom H1, com ganho de 60, no padrão 96 kHz a 24 bits, que é o padrão Wave mais alto aqui desse gravador digital. Na sequência, eu vou colocá-los em 80, para que vocês possam perceber, pois o ATR3350 tem uma captação um pouco mais baixa aqui do Boia. E por fim, numa terceira passagem, eu vou plugá-los aqui no meu celular, utilizando o programa Hackforge Lite, com os ajustes desse programa todos no padrão. Ou seja, não vou mudar nada. Vai ser apenas utilizando o programa Hackforge Lite. Então, vamos lá no Zoom primeiro. Muito bem, neste momento, você está ouvindo o microfone de lapela da Boia, o BY-M1, aqui no Zoom H1, com 60 de ganho a 96,24. Agora, você está ouvindo o ATR3350, no Zoom H1, com 96,24 e 60 de ganho. Você está ouvindo agora o Boia BY-M1, com 80 de ganho a 96,24. Vamos fazer um pequeno teste, 123 gravando, 456 fechando. 123 gravando, 456 fechando. Boia BY-M1. E agora você está ouvindo o ATR3350, com 80 de ganho a 96,24. 123 gravando, 456 fechando. 123 gravando, 456 fechando. ATR3350. Bem, nesta última passagem, eu vou utilizar o meu smartphone com o programa Hackforge. Primeiramente, com o Boia BY-M1 e depois com o ATR3350. Vamos lá. Muito bem, eu estou com o Boia BY-M1. Está aqui na minha mão a unidade de alimentação, que está em off. E aqui você tem gravando, modulando aqui no Hackforge Lite. Então vamos fazer o nosso teste, 123 gravando, 456 fechando. 123 gravando, 456 fechando, Boia BY-M1. Por fim, estamos aqui com o ATR3350, que precisa desse adaptador aqui para funcionar no seu celular. E eu estou utilizando nos mesmos padrões que eu utilizei com o BY-M1. Vamos lá. 123 gravando, 456 fechando no celular. 123 gravando, 456 fechando, ATR3350. Eu espero que vocês tenham gostado desse teste comparativo entre o Boia BY-M1 e o ATR3350, ok? Se tiver alguma dúvida, você deixa aí nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e baixar o material gratuito com os resultados que estão na capa do canal ou na descrição, ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.